Vamos lá, pessoal. Bem-vinda, bem-vinda a mais um vídeo do canal do Pax. Hoje eu estou aqui para falar de várias ofertas na Wine e detalhe importante, elas podem ser combinadas, são cumulativas. É sim, arrisca você conseguir 4 a 5 garrafas de vinho grátis lá na Wine. Vou fazer as contas aqui com vocês, mas primeiro eu vou mudar aqui qual vai ser a pauta. Só que faz muito tempo que eu não falo da Wine no canal, eu não consegui gravar os vídeos e estou fazendo a série do Rerez, então quem está vendo esse vídeo aqui na ordem de lançamento normal do canal, ele está saindo no meio da série do Rerez. Vejam, são vídeos mais longos um pouquinho, esses do Rerez, com uma pesquisa um pouco maior. Então assim, vejam os vídeos do Rerez. Vejam até o fim, vejam os vídeos inteiros, vocês sabem, uma das formas de ajudar o canal é assistir os vídeos até o fim, porque o YouTube percebe essas métricas. Se vocês desistem logo do vídeo ou vocês assistem o vídeo até o fim. Então, formas gratuitas de ajudar o canal. Se inscrevendo, se você já é inscrito, acione o sininho. Tudo isso fala com o algoritmo do YouTube. Deixe o like, o like é importantíssimo para o YouTube, para ele entender que o vídeo é ok, que o vídeo é legal, que o vídeo está servindo para alguma coisa na vida de vocês. e assistam o vídeo até o final. Tudo isso é grátis. É só assistir o vídeo até o final, tem um curso de tempo, que é o tempo de vocês. Mas deixa rodar o vídeo até o final, assiste até o fim. Esses vídeos aqui do dia a dia não são tão longos, mas os vídeos lá do Rerez são mais longos, são contando a história toda de Rerez, e são uma série de três episódios sobre Rerez. Então, assistam, assistam, está bem legal. Mas vamos à pauta de hoje, então. A gente já explicou aqui, pediu para vocês para dar o like, se inscrever no canal, essa coisa toda. Vamos para a pauta de hoje. Eu vou falar de várias coisas hoje sobre a Wine. Vou dar uma geral nos clubes recentes e do que eu tenho aqui deles. Não vou falar de tudo, todos, mas vou falar de alguma coisa que estão por aqui, à mão, para mim. Que eu estou bebendo hoje, eu já bebi. Então, vamos dar uma avaliada nos clubes, que eu sei que tem várias pessoas que começaram a me falar que estão esperando o meu vídeo para abrir os vinhos do clube. Então, qual que é a questão? Eu pedi, inclusive, agora para mudar a minha data de faturamento, a minha individual, para que eu possa receber antes os vinhos. Porque tem vinhos que eu recebo muito em cima do final do mês. Eu penso assim, as pessoas já tomaram os vinhos, agora eu vou fazer um vídeo sobre o vinho. Mas tem gente que ficou esperando, então eu faço. Então, eu vou falar do vinho agora aqui. Mas depois eu vou falar também, eu vou falar primeiro das ofertas, depois eu vou mandar uma geral nos clubes. E aí, vamos dar uma conclusão, uma fechada, se vale a pena, faz muito tempo que eu não falo que se vale a pena ou não o clube Wine. Então, se você não assina Wine, não tem esses vinhos em casa, ainda nenhum desses que eu vou falar, não tem nem em conta na Wine, não se preocupe. Veja, porque todo o conjunto vai mostrar para você se você deve ou não assinar Wine. Agora, se você quiser ir direto para a resposta, vai olhar o fim do vídeo. Porque lá no fim eu vou dar uma resposta conclusiva sobre isso, se vale a pena assinar Wine, não. Mas veja tudo. E se as ofertas não estão válidas agora, que você está vendo esse vídeo, porque eu vou lançar o vídeo aqui no YouTube, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2022. Mas se você estiver vendo em maio de 2023, em setembro de 2024, não tem problema. Porque muito provavelmente existirão outras ofertas, quando você estiver vendo o vídeo, que vai valer a pena você ir lá na Wine e olhar. O que está disponível no momento de ofertas. Mas nós vamos dar essa geral na Wine. Então, aqui, pelo menos, nos acontecimentos mais recentes do que está rolando na Wine. Inclusive, foi lá a revista, que mudou e mudou para melhor. Mas vamos começar, então, do zero. O que nós temos acontecendo agora de diferente? Está tendo um outlet na Wine, que é desses vinhos aqui, que são vinhos dos clubes, mas que, por algum motivo, sobrou. Eles compraram um pouco a mais e sobraram vinhos dos clubes. E eles estão vendendo esses vinhos em forma de outlet. Ou seja, no preço do clube. O que geralmente acontece na Wine? Isso é legal. Já a primeira coisa legal que a gente tem que falar da Wine. Que no clube o vinho vem com desconto. Então, você assina o clube que tem... Vem dois vinhos, ou você pode assinar vários clubes, né? Mas, a princípio, você assina um clube com dois. Eu assino mais de um clube. Mas você assina um clube que vem dois vinhos. E, nessa de assinar um clube que vem dois vinhos, você ganha um desconto. Esses vinhos seriam vendidos no site, vamos imaginar, por R$80, e você está pagando R$100 em duas garrafas no clube. Então, você está comprando um vinho de R$80 por R$50. E são valores verdadeiros. Vocês vão ver aqui conforme a gente for falar deles. Tem aqueles clubes que é na casa dos R$70 do clube, e que cada vinho você paga R$35. Na verdade, é um pouquinho menos, é R$32. Mas, se for vender no site, eles vão vender a R$40, R$40 e poucos. Às vezes, até R$50. Então, eles estão vendendo no preço de clube os vinhos no Outlet. Para você identificar a barrinha de Outlet, eu vou colocar na tela aqui para vocês a imagem. E por que estão nos falando que nós estamos ganhando muito desconto esse mês? Enquanto está rolando essa oferta aqui. Deste folder aqui. Vou aproximar o folder da tela para vocês verem. Está dando R$100 off nos vinhos do Outlet. Olha o código aqui, Outlet de Ouro. É isso que você tem que escrever lá quando eu pedir para você colocar o seu desconto na hora de você fazer o pagamento. Você vai escrever Outlet de Ouro. Se você estiver gastando mais de R$300, você vai ganhar R$100 de desconto. Se você estiver gastando R$301, vai sair R$201. Eu já testei, eu fui lá testar. E eu vou fazer a compra, claro. Vou gastar. Inclusive, usarei 1 por CPF. Mas aí se você é um casal, você vai comprar um desconto e a sua esposa vai fazer a compra dela também no cartão dela. E aí você vai poder usufruir. Mas é 1 por pessoa. Então se você morar sozinho, você vai usar uma vez. Se você mora em 3, 4 pessoas que todo mundo assina o Clube Wine, você vai receber vários vinhos em casa. Afinal, por cabeça, mais gente, mais assinaturas para tomar mais vinho. Vamos pensar assim. Então é 1 por CPF só porque é realmente excepcional, gente. Então se você for comprar vinhos como esses aqui, que são do Clube Essencial aqui de meses anteriores, esse do mês anterior e esse do mês subsequentemente anterior, que eu tenho aqui um da Pulha e um da Cecília. São dois italianos. Se você comprar esses vinhos que são do Clube Essenciais da Wine, esses são os vinhos que estão custando lá na hora de você comprar no outlet a 40. Eles estão custando a 40 no outlet, uma garrafa. Então aqui você já ganhou duas garrafas e meia. E aqui vem outra dica que eu vou colocar aqui na tela o bannerzinho. Esse eu não sei quando acaba, porque não diz. Mas diz assim. Se você gastar 350 reais, você ganha um vinho português. Então o que vai acontecer? Digamos que você use esse voucher aqui para ganhar 100 reais. Está ganhando duas garrafas e meia de vinho já aqui. Aí você passou de 350. Então você está gastando 360 reais. Aqui você está ganhando 100 reais, caiu para 260. E aí você vai ganhar uma garrafa de vinho português. Então olha quanto vinho você está ganhando de graça. Já estão em três garrafas e meia de vinho. Se você joga diariamente o desafio Wine, que você no aplicativo Wine tem esse joguinho e você joga o desafio. Então você joga diariamente. Esse é constante, não é uma oferta por tempo limitado. Já há uns dois, três anos o desafio Wine rolando. Então você está tendo essa oportunidade de ganhar cashback para comprar vinho todo mês, o tempo todo. Todos os dias você responde uma perguntinha e você ganha um real. Se você responder 15 perguntas corretas na semana e jogar no domingo, mas tem que jogar no domingo também, não pode deixar o domingo passar. Mesmo que eu cerre tudo no domingo. Se você acertou 15 na semana inteira, você ganha 5 reais na semana. Então vamos imaginar que você acertasse tudo. Você acertaria 12, não, 6 com 5, 11. Você ganharia 11 reais por semana. Ah, de vez em quando a gente erra uma pergunta, sim, tá? Mas você tem condição aí de, no mínimo, é só jogar, gente. E se no início você se incomodar um pouquinho porque você erra muito, as perguntas começam a se repetir. Então se você jogar com atenção diariamente, dali um tempo, dali um mês, dois, você está respondendo perguntas iguais, até coisas que você não sabia sobre vinho, agora você sabe. Então você passa a acertar mais perguntas. E aí, depois de um tempinho, você treinando ali, jogando todo dia, são três perguntinhas por dia. Jogando todo dia, você vai começar, no mínimo, você vai conseguir uns 25, 30 reais todo mês. Então aí já é mais uma garrafa de vinho. De repente até uma garrafa e meia, se você já estiver ficando fera no joguinho. Então, gente, três garrafas e meia aqui, nessas ofertas que eu falei para vocês. Mais uma garrafa e meia que seja no joguinho, no desafio Wine, você tem condição este mês de ganhar cinco vinhos grátis. Você tem que jogar o desafio Wine e tem que gastar 350 reais para você dar cinco garrafas. Mas consegue cinco garrafas. Fora outros cashbacks que você ganha. A compra vai gerar cashback ela em si. Coisa de, entre 6 e 10 reais, depende qual é o seu nível de cliente na Wine, que lá tem também essas tarefinhas para você subir de nível. De repente, por você comprar vinho, você também ganha os outros cashbacks de missões especiais. É um monte de cashbacks. Eu tenho um vídeo que eu falo de cashbacks geral da Wine, como ganhar cashback na Wine. Além do desafio Wine, também tem um vídeo sobre o desafio Wine e ele também fala de outros cashbacks. Então, gente, é muita oferta. É muita oferta. Então, eu já estou começando a ver que se você não assina Wine, se você não é cliente Wine, vale a pena. Não é sempre que tem tanta oferta assim, mas nós estamos num momento especial de ofertas na Wine. Eles devem estar dando uma liquidada lá no estoque. Que vai fazer espaço lá. antes do inverno agora, que está começando a chegar. É, isso é um detalhe que é para não deixar escapar. Gente, se você não recebeu o papelzinho em casa e você é assinante do Club Wine, Outlet de Ouro. Escreva o voucher lá que vai funcionar. Você não precisa ter esse papel em casa não, tá? Basta você usar. Você fazer a compra dos vinhos do Outlet, no banner que eu mostrei, e usar, tá? Não se preocupe se você não tem o papel. Se tiver o papel, melhor ainda, que faça a colinha, né? O Outlet de Ouro, tá? Tá aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer uma degustação agora, então. Tradicional degustação. Eu estou tomando hoje, eu estou aqui comigo, tomando com ele aberto, o vinho da Susanabalbo. Tá aqui, então, Susanabalbo. O Satia de Criar. O Satia de Criar. Esse aqui é o Red Blend, que é um corte de Balbeck. Acabei nesse avião. Esse rá. E ele é 2021, um vinho bem recente. E eu gostei da sinceridade no contrarótulo, tá? Isso é uma questão interessante, porque a Wine realmente encomenda esses vinhos para o clube, tá? Muitos dos vinhos. Eles geralmente, muitos clubes não são rótulos do dia a dia das vinícolas. A Wine vai lá, fecha um vinho com eles, os Wine Hunters vão lá, fecham o vinho com a vinícola, e a vinícola atrás então faz um rótulo especial para a Wine, tá? Isso tem um nome negativo que é usado no meio, que é chamada White Label, parece que é uma crítica, mas não é, tá? A gente tem observado a qualidade dos vinhos que a Wine tem buscado. Então a Wine não vai lá e compra qualquer coisa. A Wine tem a preocupação de saber que vinho que vem, que qualidade que vem e não nos decepciona geralmente, tá? Então tá aí um vinho da Suzana Balbo. Suzana Balbo que eu tomo há mais de 20 anos e eu gosto muito da linha Crios, da Suzana Balbo, tanto Malbec quanto Rabonarda deles, tá? Que é um vinho de corte e então vamos dar uma olhada como que tá esse Suzana Balbo aqui. Ele tem 14 graus alcoólicos, 14 graus a alcolicidade dele. Vamos ver o Bread Blime então como é que tá. Olha a cor, um vinho rubi típico, bonito, aroma. É uma baunilha. Hum! Eu tava só com baunilha antes, mas agora que eu deixei ele aqui enquanto eu falava com vocês um bom tempo aberto, ele abriu, tá? Ele abriu, ele tem uma... tá com mais aroma. É a fruta vermelha, madura, fruta madura, tá? Ele é o meu que tem alguma doçura. E esse abril que eu falei, que eu falei assim, hum, me surpreendeu porque deu um toque de café nele. e antes eu não tava sentindo, tá? A gente sente a presença da madeira francesa aqui. Vamos ver o gustativo. Em boca, me agrada, ele apresenta o frescor. assim que abri, ele tava com taninos muito presentes, ainda um vinho muito jovem, né? Taninos muito presentes. Só da boca, ele secava muito. Mas agora ele tá se apresentando mais equilibrado. Então vale a pena de repente você fazer a aeração que é passar no decanter, tá? Ou você passar a garrafa pro decanter e aí servir do decanter na taça. Esse é um vinho que pode valer a pena fazer isso. E eu tenho um vídeo sobre isso. Não vou entrar muito em detalhes aqui porque eu acho que deu um pouco de polêmica. É um dos vídeos do canal que as pessoas menos gostaram. O que mais ganhou é o dislike no canal, esse vídeo. Mas eu posso dizer pra vocês que eu tava vendo uma palestra com o Master of Wine. O sobrenome dele é Baum. Ele é um alemão, o Baum. E interessante que o que ele pensa sobre o uso do decanter é a mesma coisa que eu penso. Mas não é que eu inventei isso. Eu também aprendi isso com pessoas. Só que existe mais de uma filosofia sobre o uso do decanter. E eu sou restritivo. Eu pertenço às pessoas que usam menos o decanter. E tem gente que quer passar todos os vinhos no decanter. E eu não sou uma pessoa assim. Mas tem meu vídeo sobre o decanter que eu vou deixar linkado aqui. Então não fiquem bravos comigo quando assistirem o vídeo. Se eu estiver dizendo pra vocês o uso do decanter que não é bem o que vocês gostam de fazer. Mas procure extrair algo dali. Procure extrair alguma filosofia que ajuda você a modificar um pouquinho a forma como você usa o seu decanter. E se você concordar comigo, já dê o like logo e incorpore mais essa informação sobre o decanter na sua vida. Então vou deixar linkado o vídeo aqui. Mas voltando aqui ao vinho. Então veja. Eu não sou tão de falar que vale a pena decantar mas isso aqui vale passar pro decanter. Não é pra fazer aquela decantação clássica pra separar as borras porque não é um vinho velho. Muito jovem, né? De 2021. Então você só vai aerar mesmo. Você vai passar a garrafa pro decanter. Tá? E ele tá no gustativo ainda. Ele apresentou um frescor bom que no início também não tinha que é pra só apresentar. E ele apresentou um equilíbrio do álcool com os taninos e ele é um vinho um pouco mais encorpado. Ele tem um pouquinho mais de madeira e ele é um pouquinho mais encorpado. Mas não é o meu estilo de vinho que eu mais gosto e inclusive me surpreende porque os crios da Soros Navalbo que eu falei que há muito tempo bebo, são diferentes. Eles são vinhos mais ácidos, mais leves, mais frutados. E esse aqui já tem uma passagem mais forte por madeira e ele é um vinho do clube Surpreendentes. É aquele clube que você paga pelos dois vinhos, 100 reais. Então, ele está um pouco diferente do crios que eu estou acostumado e isso me deu uma estranheza no início. Agora eu estou reconhecendo aqui. Depois aí, tem o tempo aberto que é um vinho que se ajeita. Ele se modifica um pouquinho e ele é aberto com o tempo e ele melhora. Vamos falar um pouco mais de outros clubes então pra vocês. Feita a degustação aqui, vocês estão vendo a qualidade do clube. É um vinho que deve custar 80 reais no mercado se ele for ser vendido ainda que ele não vai ser vendido assim no mercado você não vai encontrar outro lugar pra vender porque a wine encomendou esta produção em particular da Suzana Balbo e é assim que tem acontecido em muitos clubes em muitos meses. Mas mesmo assim é um vinho que eu reconheço a qualidade dele valendo na casa dos 80 e ele chegou pra gente por 50. E a outra garrafa desse clube é a do Malbec essa que está reservada para eu tomar outro dia. então vamos lá este aqui é um vinho eu vou falar de outros clubes agora este é um vinho aqui Finca Valcedon eu estou aqui com o Graciano 2020 mas ele veio também o outro vinho que eu já provei outro dia eu recebi pessoas em casa e provei eu estava aqui com o Valcedon com Rioja Criança 2018 e estava muito bom um vinho mais encorpado um espanhol com essa coisa de vinho espanhol com essa coisa de criança da Rioja Criança em espanhol não é criança em português Criança em espanhol é o ato de cuidar de maturar no caso do vinho de deixar o vinho tempo em barrica de carvalho então criança em Rioja quer dizer que ele ficou 12 meses em barrica de carvalho tem outras regras mas vamos deixar assim por enquanto e este ele é já do do clube notáveis que eu comprei no alto outro dia porque eu sou assinante dos surpreendentes e dos essenciais mas aproveitei que estava tendo esse alto para comprar para testar o outro clube e ver se realmente está interessante está interessante também agora vamos ver os clubes essenciais recentes eu não estou aqui agora vamos falar antes de falar dos essenciais deixa eu falar da revista para você que está interessado vem também a gente que é assinante o Wine faz coleção disso aqui em todas as caixas da Wine que chegam dos clubes todos os meses chegam isso aqui esse aqui é um instrumento ele é o corta gotas vocês estão vendo que a minha garrafa aqui do Suzana Balbo tem ele está instalado aqui na Suzana Balbo então a gente vai fazer a gente vai pegar isso aqui esse aqui está com o tema da França às vezes aqui na parte que é a parte de trás dele ele vem decorado eu geralmente deixo a decoração para dentro eu uso a parte branca ou laminada e tem alguns que são pretos também se dobra assim e coloca aqui coloca aqui e ele fica um corta gotas a garrafa normal de vinho geralmente ela pinga e você tem que fazer aquele movimento assim com a mão quando serve para que a gota não pingue nas pessoas mas se você usar esse pequeno instrumento aqui em cima essa bobagem já melhora muito para servir fica mais precisa você servir a taça e não pinga não pinga mesmo ele funciona como um corta gotas mesmo então isso vem em todas as a gente tem coleções aqui dezenas aqui em casa e todos os assinantes tem dezenas disso e vem a revista também e essa aqui não por acaso veio com a Suzana Balbo e a filha falando sobre a enologia e a Suzana Balbo é uma pioneira das mulheres no vinho na Argentina deve fazer sua própria vinícola e eu quero mostrar para vocês aqui que o Essenciais desse mês veio com este vinho aqui que eu não recebi ainda espero que nos meses esse vinho se receba mais rápido veio então veio no no surpreendentes veio a Suzana Balbo está aqui a página da Suzana Balbo eu vou mostrar tem uma questão aqui para mostrar para vocês a página da Suzana Balbo olha a decoração em volta das garrafas que foi feita na edição notem que aqui é um morango perto do Malbec e aqui são frutas são frutas pretas são aquelas berries que eles usam em inglês e flores e também especiaria doce que é cravo então notem que há uma conexão com a descrição aromática do vinho já na parte decorativa da revista isso ficou muito bonito isso é uma coisa recente faz poucas revistas que estão vindo assim uma grande sacada é um elogio meu revista online eles terem passado esse projeto assim e eu prestei atenção para ver se está batendo inclusive no mês passado também eu vi na revista esse mês se está batendo o gustativo e o olfativo do vinho se eles estão batendo com o que eles estão apresentando aqui como característica principal da decoração em volta do vinho na revista então está aqui o essencial também mesma coisa é uma página inteira para cada clube notem aqui isso aqui acho que é mirtilo que é o blueberry em inglês que em português é mirtilo e temos aqui frutas vermelhas no caso aqui é isso é isso mesmo acho que ali tem um morango aqui embaixo também e para continuar ilustrando essa coisa da revista e confirmando aqui o projeto deles belíssimo o projeto de editorial de fazer assim olha aqui quando vem para o vinho branco você tem um vinho aqui de frutas tropicais abacaxi manga isso aqui está com cara de fruta cítrica é uma laranja ou um limão e aqui nós temos o maracujá e está batendo eu não estou tomando esses vinhos aqui eu não assino o clube refrescantes que é o clube que traz esses vinhos brancos mas você nota que na vinho estamos com maracujá e com floral aqui em cima tem um floral também eu vou mostrar para vocês sim vou mostrar aqui tem as flores aqui também tem o maracujá e o floral típica descrição de vinho e mesmo e no outro que tinha ali a mango abacaxi estamos com chardonnay então eu já estou imaginando um chardonnay com mais com um pouquinho mais de sol um pouquinho mais de corpo para aparecer mango e abacaxi se a gente estiver maduro então se a gente sentir o olfato de uma fruta madura temos um vinho com um pouquinho mais de calor ainda que seja do Vário do Uco Vário do Uco como um lugar onde tem vinhos que é um vale mais fresco mais montanhoso na Argentina então vamos voltar aqui para o Essenciais que vieram nesse mês vieram vinhos também do Vário do Uco e isso impressiona Vário do Uco geralmente são vinhos caros dificilmente a gente consegue tomar Vário do Uco por R$35 procure em qualquer mercado em qualquer loja de vinho queria tomar um vinho argentino do Vário do Uco vem um vinho R$70, R$80 ninguém tem um vinho barato do Vário do Uco para vender no Brasil pelo menos dentro da Argentina tem mas a Wine foi lá e trouxe um Vário do Uco no Clube Essenciais então aproveitem vocês que já receberam eu ainda vou receber aproveitem para tomar esses argentinos e conhecer o Vário do Uco o que o Vário do Uco vai fazer é um vale mais frio ele é mais para cima em direção aos antes pelo menos onde se faz vinho onde se plantaram as videiras para fazer vinho então ele dá um Malbec mais complexo mais delicado e um vinho assim que não é aquele Malbecão e Malbecão quando a gente fala Malbecão a gente está sendo um pouco depressativo com o vinho quando a gente diz esse aqui é Malbecão e esse aqui não esse aqui é Malbec eu tenho uma expectativa eu não tomei o vinho ainda eu estou partindo das informações que eu tenho para pensar o que é esse vinho se foi bem feito e a gente vai ter que confiar aqui nos Wine Hunters para ver se fizeram realmente um vinho bom quando as garrafas chegarem eu vou provar eu vou saber vocês também vão provar vocês podem escrever aqui depois se vocês já receberam inclusive comentem aqui e digam se vocês gostaram do vinho do Vale do Uco do clube essencial então está chegando por R$32, R$33 Vale do Uco isso aqui é raridade no mercado brasileiro eu não conhecia só conhecia Vale do Uco caro eu inclusive estou aqui em casa com uns que eu comprei na Wine Brands depois vou falar para vocês sobre a Wine Brands um outro dia outro dia esse vinho já vai ficar grande mas eu quero falar de tudo sobre a Wine recente e voltando aqui então aos essenciais recentes eu provei aqui esse Sangiovese da Pulha Sangiovese não é uma uva comum da Pulha e eu fui encarei o vinho já eu temi quando eu recebi eu falei Sangiovese da Pulha e eu comprei no Altler também dois essenciais mas esse que eu recebi dos essenciais eu recebi recebi os essenciais de vacina então esse que eu recebi então aqui ele é um IGT Sangiovese da Pulha aí eu pensei Sangiovese da Pulha Sangiovese eu quero tomar lá o Chianti quero tomar da Toscana um IGT Toscana da Pulha hum bom tá também muito interessante bela acidez é um vinho mais leve mas aí não tão leve quanto os vinhos do Nord da Itália a Pulha só pra lembrar a Pulha é o salto da bota não é o termo técnico pra explicar a região mas se a gente falar assim sobre a Itália que parece uma bota todo mundo pra reconhecer onde é todo mundo sabe onde é se a gente falar assim né então tá aí tá interessante o vinho um pouquinho mais de corpo do que a Sangiovese que a gente tá acostumado mas tá muito bom delicado com uma bela passagem em boca sem ataques bela acidez com a esperada de vinho italiano e esse aqui o Ries esse aqui eu comprei no Outlet tá eu não tinha recebido esse aqui eu comprei no Outlet o Ries e aqui é interessante esse aqui é da Lido Solitária também mas já a bola né que a bota tá chutando que é a ira da Sicília tá desculpe sicilianos de chamar vocês de bola mas a é inevitável a comparação futebolística pra um brasileiro pra localizar onde fica a Sicília né e a Sicília é um lugar quente e a Sicília é um lugar muito interessante porque tem um vulcão lá o Etna que é um vulcão ativo e a galera planta vinho lá no Etna tá nas encostas do Etna e lá é famosa essas uvas Nerelo esse aqui é o Nerelo Capuccio e a outra garrafa era Nerelo Malvadesse que é a uva mais conhecida a Capuccio é um pouquinho menos conhecida em termos assim de ser bebida na Itália inteira e ser exportada né então trouxe uma curiosidade muito boa que é tomar um vinho que é feito na encosta do vulcão né que é as videiras estão plantadas na encosta do vulcão e uvas que você não encontra fácil no mercado brasileiro tá você tem que ralar e geralmente vinho caro vem né quando você é pra públicos muito especializados esse tipo de uva quando traz e a Wine os Wine Hunters da Wine mais um alojou a eles como sempre estão trazendo coisas muito diferentes para nós tá seria demais já que eles estão dando a mão aquele braço seria demais Wine Hunters o que eu gostaria de ver de vocês eu gostaria que vocês trouxessem vinhos do norte da Itália do extremo norte do alto Agdi e daquela uva e daquela uva Lagren tá se vocês puderem por favor viajar para o norte da Itália e fazer isso lá no norte do Vêneto lá na fronteira da Itália lá nos nos Alpes né eu vou adorar ver vocês trazerem em algum dos clubes vinhos do ultra norte da Itália que geralmente são vinhos mais caros aí você vai encontrar Lagren do Alto Árbio no Brasil a 200 300 reais a garrafa para você tomar esse vinho diferenciado mas se você for lá você vai ver que também fazem vinhos mais simples lá e você poderia trazer para o Brasil e a Wine pode fazer isso por que a Wine pode fazer isso? porque são mais de 300 mil assinantes então a Wine tem volume suficiente para chegar lá e poder comprar não precisa porque a importadora a importadora que consegue trazer esses vinhos tão diferentes para públicos nichados no Brasil ela vai ter que ser uma importadora que traz vinho caro traz vinho de 200 e 300 reais que aí esse público está preparado para a novidade já tem uma cultura de vinho e a importadora sabe que vai conseguir vender agora se você fechar um negócio gigante com uma importadora uma importadora brasileira fechar um negócio gigante com a vinícola para um vinho desconhecido no Brasil é uma aventura para a Wine não é aventura porque a Wine sabe que tem um público já de 300 mil pessoas que assinam o clube então ela já vai vender 600 mil garrafas duas garrafas por clube vendido ela vai vender 600 mil garrafas pensa no tamanho da Wine então a Wine pode fazer isso e ela teria a possibilidade e ela poderia não fazer mas ela faz então respondendo a pergunta clube Wine vale a pena? vale vale por dois motivos vale porque isso dá capacidade para a Wine de fazer coisas e a Wine usa a capacidade e a Wine com seu tamanho ela poderia passar a perna em um assinante e eu já assinei clubes de vinho que eram assim obviamente que eu descontinuei muito rapidamente esses clubes que eu pagava 50 reais no vinho um clube de 100 reais eu estava pagando vinho em duas garrafas eu estava pagando 50 reais em cada vinho o que que acontecia? eu me entregava um clube um vinho que vale 50 reais ou até menos espera se você tem um clube que você tem quantidade de pessoas que é garantida a compra mensalmente e você não usa isso para barganhar um preço e não vai me repassar nem um pouquinho dessa barganha tem algo de errado e a Wine nesse sentido respeita a gente porque no clube que a gente paga 32 reais 63 reais na garrafa vem um vinho de 45, 50 no clube que eu pago 50 vem um vinho que vale 80 ou mais e certamente aqui eu estamos falando aqui do clube que paga 100 reais por garrafa está vindo vinho de mais de 100 tá com certeza então vale a pena assinar o clube Wine? vale tá então é isso no vídeo de hoje vamos conversar aqui um pouco mais livremente o vídeo ficou longo gente desculpa eu não tinha intenção de ficar tão longo mas eu queria atualizar vocês de muita coisa aqui da online queria dar dica e queria falar dos clubes que eu comprei e já de vinhos que inclusive que eu comprei no Alto para provar outras coisas dentro da online eu comprei alto de vinho branco também eu comprei um do eu devia ter trazido aqui não vou lá buscar e não vou ler um gabutão mais o vídeo assim além desse bate-papo mas eu comprei também do Espumantes e para o clube Espumantes eu vou fazer uma ressalva vou fazer uma ressalva para o clube Espumantes agora que a gente está aqui batendo não seguir tanto o roteiro eu estou batendo mais um papo eu não tinha planejado até que eu tinha esquecido do Espumantes eu lembrei agora no clube Refrescantes não, no clube de Espumantes eu peguei o clube Refrescantes achei ok mas no clube de Espumantes eu fiquei com um porém qual é o porém? são os Espumantes de 50 reais e vem dois iguais já não vem dois diferentes na maioria das vezes então já é uma perdinha mas também não é tanto tomar dois Espumantes no mês é tranquilo mesmo que seja o mesmo Espumante mas qual é a questão? a questão é o Espumante Nacional se você quiser realmente a comodidade de receber Espumantes em casa pode assinar o clube de Espumantes da Wine mas são Espumantes a maioria importado de 12 meses no ano 11 meses são Espumantes importados e um mês vai ser o Espumante Nacional acontece que o Brasil faz bons Espumantes e no mesmo preço 50 reais dos Espumantes que eu recebi eu compro o Nacional aqui no mercado que bate que bate mesmo então é o clube de Espumantes eu faria uma ressalva tá é expumante compra nacional tá compra nacional e se você quiser assinar um clube nacional de vinhos fugindo do assunto isso me ocorreu aqui porque é um bate-papo existe o clube de um cara chamado Choro da Videira ele é lá do Rio Grande do Sul ele tem acesso ele tem um Instagram gigantesco e ele tem acesso a a maioria a muitas e muitas vinícolas acesso direto que ele conhece os caras ele estudou com os caras ele ele hoje vende vinho ele tem um site que vende vinho e ele tem um clube lá procure por Choro da Videira e ele vende vinho nacional no clube dele é um clube só de vinhos nacionais e é grande o clube tá o clube tem eu eu até acredito que ele não tem uma entrada tão forte no norte e nordeste do país mas no sul do país o clube é gigante também tá as pessoas valorizam lá o vinho nacional e ele tem tanto pra vinho tinto quanto pra vinho branco quanto pra espumantes vende tudo no clube dele e e vale a pena então se for espumante se for que eu não quero sair de casa comprar vinho eu quero que chegue em casa pelo clube aí você eu procuraria o clube alternativo que é o clube do Choro da Videira pra pra fins de vinhos nacionais e no caso eu vou comprar espumante tá encomenda online e recebe espumante nacional por 50 reais é fácil aqui no achado do canal Venopax naquela playlist qualquer espumante dali bate os espumantes que eu recebi comprando os vinhos no alto da Wine então fica a minha ressalva tá legal? então desculpem aí mais uma vez a demora o vídeo longo mas eu quis dar uma atualizada na galera da Wine aí que assina o canal que é inscrito no canal do que a gente tá vendo aqui e não podia deixar de falar dessa oferta tá e caso você não tenha esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez e não esteja com oferta disponível há outras ofertas tá o desafio Wine tá lá permanentemente os cashbacks por cumprir missões estão lá permanentemente tá então aí você vai cumprindo as missões vai ganhando cashback toda compra que você faz gera cashback então não tem como você não ganhar pelo menos um vinho por mês online de graça só de cashback mesmo tá então sendo um cliente padrão você consegue é isso pessoal tá legal? vamos continuar aqui tomando meu vinho e vem com a gente construir o mundo vinho sem pose tchau 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 Tchau, tchau.